Salve galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo de hoje Fazia tempo que a gente não dava um rolê de Fiesta e hoje a gente vamos dar um rolê de Fiesteira Fiesteira do meu pai aqui, a gente vamos dar uma volta porque o pessoal falou aí que a gente tava demorando pra trazer os carros vlog de Fiesta O pessoal tava com saudade né, tá bom com o Fiestinha aqui véi, Fiestinha chave E é isso aí mano, vamos dar aquele rolê pesado mano Eu já vou pedir pra vocês, vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral mano E é isso aí galera, vamos dar um rolê aqui ó, fechando a porta aqui mano, ajeitando a câmera tá ligado E vamos nessa mano Vamos pra mais um vídeo, mais um carro vlog pesado, espero que vocês curtam Fiesta tem que dar uma limpadinha nele Que meu pai usa pra trabalhar todo dia né véi, então vocês sabem que suja, mas é normal Galera já vamos deixando o like, vamos dar um rolêzinho de Fiesta aqui, só pra dar aquela Só pra dar aquele grau mano Fazia tempo que a gente não dava um rolê de Fiesta véi É isso aí, vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho véi Isso aí fortalece a gente demais Dá um rolêzinho pesado ali Se pá, acho que eu vou até encher o pneu do carro do meu pai mano ali, tá ligado Eu vou encher o pneu do carro do meu pai ali porque tá murcho Vou ter que encher o pneu, vai ter jeito Tô sentindo batendo A gente vai Vai por aqui mesmo Aí pra quem curte a rolê de Fiesta Tamo aí novamente Mas vamos ficar um vlog pesado Estamos de GoPro Nossa que evento que tá tendo ali, você é louco Fiesta já tem um desempenho bom velho Pra quem quer comprar aí, pra quem tem o interesse de comprar um Fiesta Comprar mesmo Negocinho daorinha Lá pra vocês aí, tá ligado O pneu do Fiesta tá murchando, não sei se tá furado Já faz tempo já que tá murchando É só de um lado só, tá ligado Só de um lado só que tá murchando Não sei porquê Eu acho que deve tá com algum prego, alguma coisa assim no pneu E por isso que tá tendo essas quedas de ar no carro É isso aí, vamos que vamos Os caras tudo ficam olhando, mano, tá ligado? Nós com a câmera na cabeça Parece que é novidade, né velho Então não dá pra mim o Fiesta, pra quem não sabe a gente que tá com o Fiesta hatch aqui, ó O Fiesta tem um painelzinho da hora, né velho? Fala aí O painelzinho chave Eu pulso pra caramba esse painelzinho aqui Esse carro aqui é excelente, velho É excelente demais Não tô falando mentira Pra quem tem o desejo de comprar Pode comprar sim Que é um carro excelente Esse carro aqui não dá manutenção de nada, velho Desde que o meu pai tá com ele Quebrou algumas coisinhas Só que É... É tudo peça original, velho Tudo peça original Que deu alguns reparinhos Mas é coisa de menos É coisa que tipo Você vai andando Vai quebrando mesmo Não tem jeito, tá ligado? É de menos Eu nem sei quanto que meu pai calibra o pneu do Fiesta A gente vai tentar calibrar ali Vamos ver Colocar uns 35 Se eu ver que tá Vai explodir, mano Aí a gente já para, né velho Porque explodir na mão Você é doido, tchau Aí não dá, né? Esse postinho aqui mesmo Vou colocar uns 35 ali na calibragem Vamos ver se 35 enche, né? Acho que deve encher sim, mano Os caras ficam tudo olhando também, né tio? Nós com a câmera na cabeça Os bagulho, tá ligado? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.